Eu vou fazer o seguinte, sabe aquela plantinha que tá lá no asfalto, que consigo... Aquela tiririca. Sim, que ela catou e falou assim, não, tem dois grãos de terra aqui, eu vou nascer. Tá nascendo no meio do asfalto, essa não morre. Eu vou ficar, eu levo pra casa, porque eu falo assim, essa aqui eu não vou matar, e eu mato? Meu Deus! Eu não sei o que eu faço. Você precisa vender essa técnica pras empresas de pesticidas. Eu não sei o que eu faço, a bicha tá lá, tipo, e tô aqui com três grãos de terra aqui, eu tô linda. Eu levo pra casa lá, aí eu peguei a gargada da terra, não tava legal, eu morrei. Ai, muito nitrogênio na terra. Pra matar plantas, dê muito amor. Eu adoro plantas, mas eu mato tudo. Ela sai. Pegar uma daquelas árvores de cinco mil anos, ela não é possível. Tipo assim, aí bateu um vento, tipo, eu tenho que tomar vento do norte pro sul. Acabou em cinco segundos o gosto. Bateu um vento do leste pro oeste. Não quero, morri. Tá ficando um negócio assim. Morri! Que chato. Aí você vai ver, mano, as plantas abrem. Morri! Abre asfalto pra nascer, tá ligado? Fala assim, ah, é, vocês me cobriram aqui? Olá, meu Deus. Tô aqui. Sabe o que deu certo na minha casa? Pitaia. Eu plantei pitaia. Pitaia. Gente, uma dica pra você que não consegue cuidar das suas plantinhas. Pitaia. Ela não precisa que você faça nada. Não tenha planta. Ela não gosta que você é água. Ela não gosta de terra bonita. Ela gosta de viver assim. Me larga aqui. Me deixa. Asfalto e sol. O perfeito lá em casa. Ela fica lá e eu fico na minha. Ela dá os frutinhos. E é isso. Asfalto e sol. Somente. A pitaia tá linda. Ô, Glória. O Seba mandou aqui, céu. E suas plantas mortas que agora resolveram reviver no fucking concreto da reforma. Não, não. É só tem que contar. Não, é só tem que contar. Morreu. Morreu com amor e carinho. Agora tá renascendo das cinzas no ódio. Na base do ódio. Falar, agora que eu tô aqui no buraco, eu vou crescer. O que a gente faz na pandemia, né? A gente olha o Pinterest e resolve fazer as porcaria que a gente vê no Pinterest, né? E eu te entendo. Eu acho que o jardim é bonito, cheio de plantas. Eu vou começar a cuidar das minhas plantas. E comecei a virar a doidinha das plantas. Eu colocava o adubo, aguava, botava o horário certo. Eu tinha aguava aquelas malditas que eu tô com raiva agora. E ela sempre assim. Ai, eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Uma figueira lá que caiu tudo. Eu achei que ela tinha morrido mesmo. Tava só uns dois galhos secos lá. Eu falei, pronto, matei esse negócio. Aí minha casa deu um problema lá. Tô fazendo uma reforma. Não sabe bem a minha novela da minha reforma. E assim, tem pó de concreto pra absolutamente todo lado. Tipo, eu estou nadando em pó de concreto na minha casa. E as plantas estão cindas de concreto. E elas estão maravilhosas. Nateu, deu fruto. O Nix falou assim. Tá, e o que faltava, então era concreto. Concreto. Mas só botar concreto na água delas. Por quê? Sim. A gente plantou um pé de acerola. Na nossa humilde residência. Mas não foi um pézinho de carambola? Pra nascer várias carambolas? Aí você vende as carambolas pra ganhar dinheiro das carambolas. Você comprou outros pés de carambola. Alguém corta o Cruy, gente. Eu mandei ele, irmão. Ah, obrigado. Aí ele tava só assim. Sim, tava ali. Fazendo beatbox. Ai, faz eu fazer o beatbox. Beleza. Tava crescendo bonitão o pé de acerola. Aí a gente... Precisou ele tirar da casa, né? Porque a gente ia alugar ela. Aí a gente levou pra um terreno. Lá em Álvares. Sol, chuva, água. Morreu. Secou. A gente tirou de um canto, colocou num outro canto, no mesmo terreno, com a mesma terra, nas mesmas condições. Tá crescendo. Gente, quem entende de planta agora tá tendo um aneurismo aí do outro lado. O Fernandinho mandou assim. Minha mãe brigou uma vez comigo porque ela pediu pra aguardar as plantas dela. E eu molhei a folha. E a planta ia morrer. Aí eu falei assim, mano. Como é uma planta, como que molha a folha, vai matar ela. Essa porcaria na natureza faz como? Não pode cair nas minhas folhas. O Shazam mandou assim. Agora cai uma semente de feijão no ralo e ele brota. Minhas batatas dentro da gaveta ficam lindas. Sentiu-se aquela batata com feijão. Tá brotando. Alho, batata. Cenoura. Eu esqueci a batata doce no fundo da coisa. E ela foi, né? Aí eu coloquei e falei, nossa, a batata tá linda. Botei na terra, morreu. Sabia que eu também... Eu cometi, eu também cometi esse mesmo absurdo. Já matei quantas sementes de abacate tentando fazer brotar. Aí você esquece na geladeira, ela... Então deixa na geladeira, ué. Não, eu vou lá. Vamos fazer o jardim na geladeira. Vamos fazer minha geladeira, minha vida. Fazer uma geladeira verde. Você tem que acertar a marca também. Se comprar a marca errada, ela... A gente troca, coloca vidro assim pra gente poder ver lá dentro. É, tá ótimo. Não, mas se botar vidro, ela não cresce. Ah, é vidro, não quero. Eu vi lá na geladeira, na gaveta da geladeira. Fala, tá brotando. Vou plantar. Coloquei na terra, morreu. Asfalto concreto. Asfalto sol. Asfalto concreto. Peraí, pergunta como é que você conseguiu... Falta o cimento. ...mantar uma batata na terra. Se eu descobri o resultado. Se for plantar mandioca, ela morre. Não, plantei mandioca lá no terreno, brotou. Brotou? Brotou. Brotou? Até roubaram elas. Levaram embora. Ninguém ia lá pra colher ou o vizinho olhou. Aquela mandioca tá bonita, hein? Não parece ninguém aí. Plantaram a mandioca no teu fundinho? Não, eu que plantei a mandioca no fundinho e roubaram a mandioca do meu fundinho. Roubaram, sei. Morreu o trem e ele tá achando que alguém roubou. É?